No tempo, uma nota por tempo. Agora, por cada tempo, vamos tocar duas notas, ou seja, duas colcheias. Agora, por cada batida, vamos incorporar uma trecina. Só que aqui temos uma particularidade. Quando chegamos a Dó, a acentuação já não vai ser no tempo forte, já não vai ser no Dó, vai ser no Ré. Portanto, teremos que fazer mais voltas até encaixarmos no Dó. Vamos ver. Se repararam, foram quase, penso, quatro voltas. E, para finalizar, vamos fazer, por tempo, quatro semicolcheias. Muita atenção à acentuação do tempo. O que é que vamos fazer agora? No fim, vamos incorporar semínimas, colesteias, trecinas e semicolesteias. Tudo sem parar. Então, começamos com semínimas. Colesteias. 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 Legenda Adriana Zanotto